Em Criciúma, a ampliação do Hospital São José está ganhando forma. Uma obra vem chamando a atenção de quem passa pela região. A repórter Carol Carvalho vai nos trazer mais detalhes do assunto. Segue a obra de ampliação e construção de uma nova parte aqui do Hospital São José em Criciúma. E a obra tem chamado bastante atenção, principalmente nessas últimas semanas, desde que uma grua para que a obra fosse feita chegou aqui no espaço. O Léo já vai mostrar para vocês que a grua, de fato, é bastante ampla. Chama a atenção de quem passa por aqui porque ela tem 50 metros de altura e pesa mais de 70 toneladas. E ela é um equipamento importante para melhorar a movimentação de cargas e de materiais aqui no espaço durante a realização dessa obra. Esse novo bloco vai ter nove andares e 17 mil metros quadrados construídos. vai abrigar a nova unidade de pronto atendimento do hospital, vai ter 120 leitos de internação e 20 leitos de UTI que serão utilizados para convênios e particulares. Além disso, esse novo espaço em obras também vai abrigar o centro de diagnóstico por imagem e também o serviço de oncologia do hospital vai ser alocado nesse novo prédio também. São quatro blocos e o bloco está, eles estão sendo concluídos, a concretagem deles deve acontecer todo esse ano e a expectativa é que essa construção seja concluída no primeiro trimestre do ano que vem. E aí sim, né, a comunidade possa dispor desse serviço que está em obra aqui do hospital São José. O primeiro desses quatro blocos, ele começou a ser construído em dezembro do ano passado e a expectativa é que dentro de poucas semanas todos os blocos sejam pelo menos concretados. Obra entregue então no primeiro trimestre do ano que vem, no ano de 2023. Já foram utilizados mais de 100 profissionais para que essa obra acontecesse aqui em Criciúma. Então quem passa por aqui acaba chamando a atenção essa obra, né, e percebe muita movimentação de homens e máquinas, não tem atrapalhado o trânsito ao longo do dia, mas eventualmente isso pode acontecer. Então fica a orientação também para os motoristas, essa obra acontecendo no hospital São José, aqui em Criciúma. Voltamos ao estúdio.